Não esqueci de nós, de noite sua voz me chama Sozinha na cama, é Me fala o que você me fala De talvez tentar pôr as coisas no lugar Sabe, eu tava querendo encontrar você Tem tanta coisa que eu queria dizer Ideias que tenho na mente Me fala o que você sente Sem você, nada faz sentido aqui Semana que vem a gente se encontra Vem na minha direção, não tenha medo Programa isolado de fora da porta Amanhã a gente não vai acordar cedo Sabe, vem na cama, a gente se encontra O dia vira noite e a noite nunca acaba A gente não pensa em nada Espero eu voltar A gente não vai acordar cedo Essa era o verso